Então, pessoal, passando aqui mais uma forma como um esclarecimento a respeito de tudo o que aconteceu, tudo o que vocês viram, vocês leram na internet, ao meu respeito, e algumas coisas eu vou pontuar aqui. Vivendo esses dias aí de uma forma totalmente diferente, me calei porque acredito que o silêncio é a melhor resposta para tudo, mas que às vezes a gente tem que falar o que realmente acontece. E nesses dias aconteceram tantas informações e eu me calei. Mas não vim aqui atacar ninguém, mas vim aqui passar o que realmente aconteceu em meio a tudo isso. É triste ler algumas notícias, algumas inverdades que não condiz com a minha pessoa, com o meu caráter. Dia 22 teve uma viagem para o Chile, onde nos apresentaríamos às 9 da manhã. Quem não jogou, os atletas que jogaram, se apresentaram às 15 horas. Se apresentavam diretamente para a viagem. No treino da manhã eu senti um desconforto no coletivo contra a equipe sub-20. E após isso fui atendido pelo médico, fui no departamento médico ser avaliado. E pedi apenas um exame antes da viagem, a respeito do que tinha acontecido. Em meio ao tempo, passaram o tempo. E aí eu não consegui fazer o exame no momento ali. E na viagem acabaram o pessoal da comissão chegando e me chamaram e falaram, você tem que viajar. E eu falei que não tinha exame, eu estava sentindo dor ainda e não tinha o porquê eu viajar com dor e tal. E acabei ali falando que isso não teria como eu viajar sem exame médico. Resumindo, uma atitude totalmente imatura, infantil, da minha parte. Então, toda ação gera uma reação. Acabei não viajando, fiz exame no dia 23, apareceu um edemazinho ali, eu ainda constava dor no adutor. Enfim, as coisas aconteceram, as informações saíram. Isso na segunda-feira, no meu aniversário, saiu a notícia que eu tinha sido afastado. Porém, na sexta-feira, eu já fui noticiado que eu seria afastado. Mas, enfim, não quero colocar a culpa em ninguém, não quero me fazer de vítima. Foi uma atitude em meio a alguns problemas particulares, a situação também de não estar jogando. E isso acabou eu, de uma forma equivocada, tomando essa decisão. E tudo o que aconteceu após isso me machucou, me deixou mal, me deixou triste, foi afastado. Fiquei longe dos treinamentos, longe dos meus companheiros, de uma vida, aquilo que sempre eu fiz, aquilo que eu sempre me dediquei. Mas o que para mim também é mais importante é salientar isso, né? Que os erros não definem a minha carreira, não definem a minha pessoa, não definem o meu caráter. Então, eu não vou conseguir acertar 100% em tudo, né? Eu sou ser humano, como qualquer outro, e vai cometer erros. Mas a gente tem em nossa cabeça o quanto que a gente é humilde em reconhecer erros. Então, eu acho que isso de mim, eu sou um cara totalmente que consegue visualizar isso. Em meio a tudo isso que passou, com a cabeça e um pensamento totalmente diferente hoje, né? De algumas atitudes que eu cometi, essa atitude em especial, né? Então, que não foi nada além, até porque a minha conduta dentro do clube fala por si só, né? Nunca cometi nada de errado, sempre fui exemplar dentro do meu trabalho e é assim que é. E outra coisa também é que a respeito disso, errei, mas eu sei que a minha vida é isso. Eu nasci para jogar futebol e continuo em busca do meu sonho. Para deixar claro também que eu não coloquei o Flamengo na justiça, eu apenas notifiquei com a minha advogada, porque eu queria ser reintegrado, queria voltar a treinar, a ficar à disposição do clube. Eu entendo a chateação do torcedor, né? Que aquilo que ele lê, ele acredita, mas eu jamais faria isso, jamais colocaria o clube na justiça, independente de qualquer situação, eu apenas como atleta profissional, jogando no clube que eu sempre sonhei em estar, né? Sempre sonhei em jogar, abri mão de dinheiro para jogar no Flamengo, para viver um sonho meu, da minha família e aqui sim, realizei o sonho de ganhar Libertadores, ganhar a Copa do Brasil. Nada melhor do que você conseguir realizar sonho vestindo a camisa na qual a sua família sempre sonhou. A instituição Flamengo é que é grandiosa e que está acima de jogadores, treinadores, comissão técnica, diretores, porque a instituição é para sempre e o Flamengo continuará sendo grande, sendo gigante. E em meio a tudo isso, desculpa ao torcedor que se chateou, quero agradecer, dizer que eu vivi um sonho, realizei o sonho aqui no Flamengo e desejo toda a sorte do mundo a esse clube, agradecer a toda a comissão, agradecer a todos os atletas e aos funcionários do clube que dia a dia me encontram, que dia a dia falam comigo e sabem o meu caráter, sabem a minha pessoa e que eu possa seguir a minha vida, fazendo o meu melhor, me dedicando, porque eu nasci para jogar futebol. Então é isso pessoal, essa é a minha mensagem que eu tenho para passar para vocês. O Flamengo é gigante, o Flamengo está na minha história, eu estou na história do Flamengo, aquilo que eu sonhava, conquistar a Libertadores, a Copa do Brasil, vestindo o manto sagrado, então é isso, o Flamengo vai continuar sendo grandioso e vamos que vamos.